12.559 alunos, 35 cursos de graduação, 7 empresas juniores, 66 cursos de especialização, 30 opções de mestrado e 14 de doutorado. No ano em que completa 51 anos de fundação, a Universidade Federal de Juiz de Fora vive um novo tempo de mudança e crescimento. É neste momento que a UFJF tem a honra de apresentar à sociedade brasileira, no primeiro semestre de 2011, 995 novos profissionais. E tudo isso é motivo para se comemorar. E o palco escolhido para essa festa é o Cine Teatro Central, um dos três patrimônios de Juiz de Fora tombados pelo IFAM, um espaço cultural privilegiado e que desde 1994 pertence à UFJF. Neste momento, nós teremos a entrada dos formandos. Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas Antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes Escalei Nas noites escuras de frio E o tempo eu chorei E o tempo eu chorei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei A vida ensina, o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com o aperto dia a dia Encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade eu vou pro mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lado Me aturar qualquer babá Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ter você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lado Me aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu não puxilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei 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 Ah, ah, meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai, meu caminho só meu pai Te pegar, te pegar Ah, meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai, meu caminho só meu pai Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Familiares, amigos e formandos Foram recepcionados pela orquestra de jazz do Pro Música Percorri minhas e minhas antes de dormir 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 E quem ficou No pensamento No seu canto O que eu lembro E quem voou No pensamento No seu canto Sob a regência do maestro Silvio Gomes A orquestra também executou O Hino Nacional Brasileiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Colar do grau, é hora de receber o tão sonhado diploma. Aline Moreira de Sigueira. Bárbara Marum Rocha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Edmo Montes Rodrigues Emília de Carvalho Nunes Eric Esteves de Oliveira Isabela Tayana Salazar Rogério Juliana Mainente Leal Lopes Lilian Rose Lobo da Silva Marcos Pereira Lopes Neyma Alice Menezes Evangelista Em avaliação realizada em 2008 pelo MEC O curso de Ciências Biológicas da UFJF Foi o segundo melhor colocado no universo de 525 cursos em todo o país Paula Botelho Ferreira Felipe Vieira Alves Robson Henrique de Carvalho Sabrina Nascimento Fonseca Os bachareis em Ciências Biológicas Ana Carolina Mezonato Pires Ariane Campos Reis Cristiano Ferrara de Resende Guilherme de Souza Dias Andrade José Hugo Campos Ribeiro José Hugo Campos Ribeiro Joyce Aparecida da Costa Reiter Carina Brás Bernardo Mariela Ferreira de Vasconcelos Mariela Ferreira de Vasconcelos Natália dos Anjos Pinto Rachid Iarefi El Aluar Filho Chayane Sabrina Lopes Gomes Talita Diniz Melo Licenciados e bacharelados em Ciências Biológicas Bruna Paula da Cruz Karen Takaki Flores Eles tiveram a oportunidade de trabalhar com bons professores Mas saibam vocês que terão pela frente grandes desafios A profissão é dura, é difícil Mas eu tenho certeza que vocês todos foram bem capacitados E podem seguir em frente e alcançar grandes objetivos O ICB é capaz de fazer com que o aluno saia preparado Para enfrentar todas as adversidades em relação à comparação a outros alunos de outras instituições Capazes de serem ótimos professores Ingressar em cursos de pós-graduação E também atuar nas consultorias e tudo mais Que são as áreas do biólogo Diego Almeida Teixeira Noronha Eduardo Borba Sauser Leonardo Rotondo Pinto Letícia de Souza Escotelano Marcela De Castro Pereira Paulo César Maia Lima Júnior Roberta Mota Teixeira Bacharéis em Educação Física Alessandra Fernandes de Carvalho Aline Monteiro Marques Aline Aparecida Pereira Marcela De Castro Pereira Bruna De Oliveira Barbosa Clara Alice Gentil D'Area Clara Alice Gentil D'Area A Faculdade de Educação Física da UFJF Tem um corpo docente altamente qualificado Com a maioria dos professores e doutores Isso tem influenciado significativamente Na pesquisa na unidade E o reflexo é o aumento do número de projetos em execução Clara Mochdesi Neves Ana Lúcia Rezende Damasceno Ana Lúcia Rezende Damasceno Tiógenes Narciso de Freitas Costa Eduardo de Macedo Magalhães Emanuele Ferreira Emanuele Ferreira Fabiano Ferreira Luz Frederico Fagundes de São José Graziellen Rodrigues de Almeida Gustavo Tironi Rosário Jaqueline Giacchino Messias Leandro Bonotto Marquito Lídia Nunes Nora de Souza Natália Portela Pereira Natália Cichel Rodrigues Natália Cichel Rodrigues Rafaela Pinheiro Lacerda Ramon Prito Pereira Ramon Mendes da Costa Magalhães Licenciados e bachareis em Educação Física Augusto Pedretti Tami Martins Parroa Nesses últimos quatro anos a administração superior investiu maciçamente na infraestrutura de recursos humanos e a nossa faculdade desde os funcionários, professores e toda a equipe que trabalha o nosso papel foi esse a nossa missão formar alunos qualificados para o mercado de trabalho Tenho certeza que nossos alunos têm uma formação muito boa, estão aptos a entrar no mercado de trabalho espero que vocês sejam muito felizes, que vocês pensem que aqui não é o final, lógico, aqui é o começo é o começo de uma vida profissional, é a continuação da vida acadêmica e o que a gente tem a dizer hoje, sejam felizes Alain Carvalho Dias Ana Atalya Liguori de Oliveira Ana Luísa Piccoli Padilha Antônio Vinícius Dorigueto Ferreira Arthur Ladeira Macedo Bianca Rodrigues Lima Cassiano Rodrigues de Oliveira Abreu Davi Campos Lagata Edith Bastos Gandra Tavares Fernanda Teófilo Campos Flávia Del Gaudio Guimarães Flávia Helena Castro Alves Flávia Helena Castro Alves Frederico Simões Trogo de Oliveira Guiomar Godinho Porcar Árian Araújo Silva Árian Araújo Silva Hugo Nogueira Rocha Igor Rosa Meure João Pablo Fortes Pereira João Pablo Rocha Marques Com mais de 100 anos de história, o curso de farmácia e bioquímica da UFJF atua no ensino, na pesquisa e na extensão. Baseado no desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Cursos, é considerado pelo Ministério da Educação um dos melhores do país. Juliana Pereira Vasconcelos Leonan Oliveira Pereira Letícia Pinheiro de Souza Liane Araújo Monteiro do Nascimento Luana de Castro e Silva Luiz Paulo dos Reis Santos Luisa Fernandes Marcelos Michele Campos Alves Michele Campos Alves Moisés de Rezende Fontes Moisés de Rezende Fontes Muiara Aparecida Moraes Natália Ramos Pacheco Prósper Afun Rafaela Nogueira da Gama Mazzei Rosana Maria de Souza Talita Marangon Mendonça Tássia Maria da Rocha Tiago Maurício de Souza Pinto Os alunos sempre estiveram participando da construção desse curso Tivemos a implantação recente do mestrado em ciências farmacêuticas do mestrado em ciência e tecnologia de leite e derivados e temos uma formação de nossos farmacêuticos nas áreas de medicamentos, alimentos análises clínicas bastante consolidada e reconhecida no mercado O curso de farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora é um curso já antigo um dos mais antigos da Universidade Federal de Juiz de Fora e possui um corpo docente extremamente qualificado campos de estágios excelentes inclusive pós-graduação dentro da faculdade de farmácia então o aluno que se forma hoje ele está inteiramente preparado para o mercado de trabalho Hamilton Pereira Ferreira Ana Cláudia Vaz Reimão de Mello Ana Paula Ábido Quintão Bruna Alvarenga Dias Caio Bellini Lovizi Carlos Leandro Medeiros Nóbrega Daiana de Oliveira Gonzaga Viana Daniele de Toledo Oliveira Daniele de Toledo Oliveira Elisa Moreira Dias Gomes Elisa Almeida Rocha Evelyn Ellen Teixeira Fernanda Cristina de Almeida Gilson Salomão Neto Gustavo Gamboge Braga Juarez Machado de Oliveira Júnior Há anos a faculdade de odontologia da UFJF vem formando profissionais na área de saúde bucal Conceito A pelo MEC o curso conta com um corpo docente amplamente qualificado e com destaque nacional Juliane Pimentel Ferreira Larissa Campos Raquelo Lilian Alves Guedes Lilian Palha de Souza Lucas Ribeiro da Silva Lucas Ribeiro da Silva Marcela Barros Coutinho Marcela Pereira da Cunha Neto Mônica Rocha Pinheiro Mônica Rocha Pinheiro Monize Carelli Felipe Antunes Natália Oliveira de Barros Natália Oliveira de Barros Natália Veloso Malta Neste momento convidamos o professor doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora Fernando Vidigal para fazer a entrega do diploma à sua filha Nayana Ferreira Vidigal Patrizia Schettini Enaco Pedro Henrique Profeta Lima Rafael Carrali Ritieri Herreiro Rafael Rodrigues Silva Rafael Rodrigues Silva Sueli Coelhead Tatiana Pereira Cipião Tatiana Pereira Cipião Vinícius Geraldo Cipião Vinícius Geraldo Cipade Ribeiro Yuri Leite Ladeira Realmente os nossos alunos os nossos egressos estão preparados para o mercado de trabalho e eu gostaria de aproveitar o momento para desejar a todos muito sucesso nessa nova fase de vida que eles se iniciam e que podem contar sempre com a gente lá na Faculdade de Odontologia nos programas inclusive de pós-graduação Gostaria de deixar para eles a seguinte mensagem a casa é deles e a gente está só tomando conta dela para que no futuro eles possam estar pós-graduando também na UFJF E neste momento nós convidamos ao palco a farmacêutica Rafaela Nogueira da Cama Mazei que falará em nome de todos os profissionais dessa noite autoridades aqui presentes professores, colegas formandos pais, amigos e convidados boa noite gostaria de agradecer a presença de todos nessa solenidade de colação de grau das turmas de ciências biológicas educação física farmácia e odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora em especial agradecer aos nossos pais que tanto contribuíram para que concluíssemos com êxito essa jornada aos nossos amigos e familiares que hoje comemoram conosco esta vitória e aos nossos mestres por todo esforço e paciência na transmissão do conhecimento estamos aqui neste dia para registrar o triunfo da esperança e dos sonhos cultivados e aos quais nos dedicamos por todos estes anos de faculdade apresentando a comunidade nossa luta e trajetória para atingir nosso principal ideal neste momento a nossa formação acadêmica orgulhamos-nos de ter vencido os obstáculos para agora diante dos senhores e senhoras compartilharmos a glória de uma vida dedicada ao conhecimento e à educação lá ainda no terceiro ano do ensino médio ou no tão doloroso cursinho quem se lembra? não, 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 não melhor irmos direto ao grande momento a aprovação no vestibular trote do colégio do cursinho dos amigos familiares e então o trote principal iríamos começar a tão sonhada faculdade jovens ou jovens há mais tempo de lugares e realidades diferentes até então anônimos mas com um sonho em comum o de ser um grande profissional da área de saúde graduado na Universidade Federal de Juiz de Fora e desde o primeiro dia de aula começaríamos a experimentar uma realidade única intensa inexplicável e incomparável sem dúvida nenhuma durante todos estes anos aprendemos estudamos brincamos choramos sorrimos brigamos tropeçamos vivemos nossos primeiros anos de faculdade foram marcados pela correria entre as escadas do ICB ICE além de nossos prédios e o RU chego a arriscar uma biblioteca central para a maioria livro de Ana Tobin véspera de prova difícil hein e o cheiro fortíssimo de formol no nariz na hora das provas entrávamos de luva máscara super equipados e saíamos quase sem caneta realmente um desespero e nossas caronas para economizar no orçamento nos renderam muitas histórias inclusive muitos aqui já devem ter recebido até mesmo a carona de nosso reitor ah aquelas disciplinas do primeiro período que tínhamos na grade mas que ninguém não soube naquela época por que estudar aquilo tipo sistemática introdução educação física profissão farmacêutica evolução e desafios e sociologia perdemos sono estudando para inúmeras provas trabalhos e apresentações garrafas intermináveis de café e muitos xerox dos melhores cadernos ao longo do caminho brincamos e sorrimos de um modo tão simples e verdadeiro que nos proporcionou a felicidade e com o passar dos anos concluímos as disciplinas do ciclo básico para então estudarmos as do ciclo profissional que nos despertariam para o exercício de atividades específicas as nossas áreas de atuação porém não só de estudo foi ocupado nosso tempo aos embalos de muitas festas churrascos shows e chopadas dividimos emoções únicas e inesquecíveis com aqueles colegas de turma que se tornariam nossos verdadeiros amigos entre paixões que duraram uma eternidade e romances frustrantes experimentamos com mais gostos do que desgostos a curtição que é a fase universitária acompanhamos e vivenciamos começos e términos de namoro marcados por alegrias e tristezas esperanças e desilusões amores e dores e com isso passamos a nos conhecer melhor descobrindo potenciais criando identidades construindo nossos valores expressando nossa personalidade e afirmando nossa singularidade e individualidade no mundo quantas saudades das conversas nos corredores nos estacionamentos ou nas cantinas ao esperarmos o começo das aulas sentiremos falta até das filas do RU local onde tínhamos tempo para colocar o papo em dia fazer fofoca dividir grandes ideias ou mesmo pensamentos sem pé nem cabeça e até mesmo paquerar como diria vovó durante todos esses anos aprendemos a ter responsabilidade responsabilidade com os nossos compromissos com as nossas palavras e com as nossas atitudes também choramos choramos por estar fora de casa por ter brigado com nossos pais por não entendermos nossos namorados e amigos lidamos com a difícil despedida daqueles que hoje o nosso olhar já não alcança todos muito vivos dentro de nossos corações pais familiares amigos e professores e no último ano nos desdobramos para cumprir as centenas de horas de estágios e elaborar a tão determinada monografia última grande tarefa a ser cumprida enquanto universitários apesar das dificuldades que não foram poucas conseguimos trilhar nosso caminho e deste modo o conhecimento foi tomando forma e hoje estamos aqui firmes na certeza de que seremos maravilhosos profissionais agora temos a oportunidade de retribuir a sociedade o que nos foi investido que todos os problemas obstáculos e crises encontradas no âmbito social e profissional sejam compreendidos como oportunidades para uma transformação positiva da realidade com base no conhecimento científico adquirido e aliado a visão humanista crítica e reflexiva estamos aptos e capazes para fazer mais e melhor pela sociedade tomando decisões com base na comunicação e liderança a partir de hoje somos todos profissionais da área de saúde estamos satisfeitos e orgulhosos pela conquista alcançada porém ansiosos e ávidos pela nova jornada cientes de que o desafio é grande e a jornada apenas se inicia temos pela frente inúmeras horas de estudo de trabalho de esforço e dedicação suor e lágrimas vitórias e derrotas alegrias e frustrações e por tudo isso que todos nós formandos devemos nos orgulhar de nossa conquista da nossa profissão e também da formação recebida que não nos esqueçamos nunca quem somos de onde viemos e aonde queremos chegar podemos dizer com toda a segurança que valeu a pena cada minuto destes anos que foram tão importantes na vida de cada um de nós e como diria Fernando Pessoa o valor das coisas não está no tempo em que elas duram mas na intensidade com que acontece por isso existem momentos inesquecíveis coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis muito obrigada que Deus os abençoe para encerrar esta sessão ouviremos o magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora o professor Henrique Duque saudando o decano dos pró-reitores professor Luiz Carlos Ferreira de Andrade pró-reitor do Hospital Universitário e o coordenador de graduação professor Fabiano Tosetti Leal pró-reitor em exercício em exercício de graduação saúdo os demais membros da Administração Superior presente saúdo também a professora Bernadette Maria de Souza vice-diretora do Instituto de Ciências Biológicas acompanhada do coordenador do curso de Ciências Biológicas professor Marcelo de Oliveira Santos saudação que estendo a toda a comunidade universitária do Instituto de Ciências Biológicas a professora Edna Ribeiro Hernandes Martins diretora da Faculdade de Educação Física e Desportos acompanhada da vice-coordenadora do curso de Educação Física professora Maria Lúcia Policene saudação que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Educação Física a professora Miriam Aparecida de Oliveira diretora da Faculdade de Farmácia de Educação Física acompanhada do vice-coordenador do curso de Farmácia José Otávio do Amaral Correia saudação que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Farmácia o professor Antônio Márcio Rezende do Carmo diretor da Faculdade de Odontologia de Odontologia acompanhado da coordenadora do curso de Odontologia professora Carina Lopes de Vito saudação que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Odontologia senhora senhoras e senhores meus queridos formandos ao definir o território mineiro o escritor Guimarães Rosa recorda que minas são muitas porém poucos são aqueles que conhecem as mil faces nesta diversidade se insere o caminho novo terra de Pedro Nava plantada ao pé do Morro do Imperador em dezembro de 1960 a cidade juntou sua tradição inovadora e sua determinação por conhecimento criando a Universidade Federal de Juiz de Fora de um nascimento modesto avançamos ao longo dos nossos cinquenta anos e nos tornamos uma instituição presente no cotidiano da cidade compromissada com a qualificação de pessoas sempre buscando contribuir para o alcance de uma sociedade mais justa compromisso compromisso que nos impõe desafios e que levam a Universidade a descobrir-se no embate do tempo A Universidade sabe da importância da educação integral de homens e mulheres íntegros para o destino da nossa nação por isso vem realizando nos últimos anos diversas ações que permitem cada vez mais termos ensino pesquisa e extensão de qualidade sem extrusões atendendo aos anseios de nossos alunos e do povo de nossa região se hoje vivemos um singular momento de crescimento esse se deve ao nosso compromisso com as questões plurais e com a defesa do espaço da inteligência e do conhecimento como exemplo desses compromissos temos o Jardim Botânico o Parque Tecnológico e a incorporação do Centro Cultural Pro Música A Universidade Federal de Juiz de Fora orgulha-se de poder nessa noite celebrar esse momento muito especial da vida de cada um de vocês formandos razão da nossa existência existência hoje encerra-se um ciclo outro se inicia mas a UFJF estará sempre de portas abertas para que vocês continuem no aprimoramento pessoal e profissional seja nos cursos de especialização mestrado e doutorado de nossa instituição foi nessa universidade que vocês nos últimos anos sentiram o poder transformador do conhecimento podem nos tirar tudo menos o que aprendemos o saber nos torna sempre melhores capazes de recomeçar e continuar a buscar sempre 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 mais é o conhecimento que buscamos que nos faz ter a mesma consciência de Sócrates só sabemos que nada sabemos portanto a Universidade Federal de Rio de Fora através de todos vocês torna-se multiplicadora de sua missão desafiamos vocês que nas suas vidas espalhem conhecimento e transformem o mundo pela humidade do saber sabedor de quão dura é a batalha daqueles que fazem um curso superior dirijo-me aos seus pais familiares e aos prezados colegas que sempre ajudaram vocês para cumprimentar os pelas vitórias de seus filhos de seus amigos pois a vitória também é de vocês ao reafirmar que a Universidade Federal de Rio de Fora é o espaço da democracia e liberdade a casa é de todos nós encerro essa cerimônia manifestando aos nossos queridos novos profissionais votos de sucesso e felicidades na profissão que todos vocês escolheram que Deus os abençoe e os ilumine sempre muito obrigado obrigado esse momento para mim foi muito especial foi o fechamento de um ciclo muito importante para mim e eu espero continuar tendo sucesso crescendo é isso que eu espero muito sucesso vale a pena ter um diploma ainda mais da UFJF hoje em dia vale a pena com certeza agora esse momento assim só felicidade os meus pais também estão super felizes comigo muito otimismo agora para enfrentar o mercado de trabalho agradecer a Universidade Federal de Rio de Fora que nos forneceu um ensino de qualidade para que a gente possa entrar bem no mercado de trabalho Música Muita alegria é um sonho realizado e assim é uma caminhada muito difícil então só a gente sabe o que está passando nesse coração agora não dá para falar Música E para quem esteve o tempo todo na plateia da vida apoiando, incentivando, compartilhando momentos esta grande conquista se traduz em poucas palavras Põe emoção nisso demais eu estou tão feliz é uma batalha vencida parece que é a gente que está formando muita emoção a gente fica muito satisfeita é muito gratificante eu fico assim super emocionada de ver minha filha concluindo este curso eu acho que qualquer pai ficaria é uma vitória para toda a família Música Tenho certeza que escolher a Universidade Federal de Rio de Fora é o caminho do sucesso Música 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 Nada Mas vou ficar aqui